Meu Deus, cadê a Marcela? Ela está fora de quadro. Não, a Marcela está no primeiro pensamento do dia de 2017. Por favor, nos dê luz. O pensamento do dia, o eletropalm, me dê luz. Oi, gente! Tudo bom? Chegou 2017. E com ele a gente volta para o começo do livro, porque tem 365. Pode ser que a partir de julho a gente repita tudo? Pode ser, mas Demi quis assim e a gente vai obedecer, não é mesmo? Estou falando mais alto! Quer que eu grite nesse dia 9 de janeiro? Não, vou ser normal, desculpa. Vamos lá, nesse dia 9 de janeiro de 2017, que numerologicamente daria vários números que eu não quero fazer conta, a frase de Demi, de autoria dela, é a seguinte. Vá a lugares aonde seja querido e fuja de onde não é. Cerque-se de pessoas e ambientes positivos. Eu lembrei de um negócio, já conto para vocês, peraí. Objetivo, não desperdice seu tempo correndo atrás de alguém que já disse que não quer você por perto. Avalie todos os seus relacionamentos e elimine os negativos. Ou seja, querida, sabe aquela limpa que você faz na vida? Não se menospreza, não, sabe? Não se vende por menos, não faz que assim... Loser, perde. Mas o que eu queria lembrar é, como ela falou de positividade, tinha uma série que chamava Os Aspones, eu espero que vocês se lembrem, jovens. Sim, senhor. Tinha uma série que chamava Os Aspones, passava na Rede Globo de televisão, daquelas começam a falar um monte de coisa. Que era assim, uma hora ele vira para a menina e fala assim, sabe o que você precisa? Você precisa de positividade. E aí ele vira e faz uma cruz para ela. Aqui, ó. Positividade. E aí eu achei engraçado porque eu lembrei de positividade, que é tipo, vai de reto, sataná. É de retro ou de retro? É, realmente, realmente lá na hora, no momento, assim, deve ter sido...